Música Shalom, shalom pra todos É uma alegria muito grande tê-los aqui nesse dia tão especial para nós Peço que você possa se assentar Para nós é uma alegria imensa Saber que nós temos irmãos que Apreciam esse retorno para a Yerushalay E eu quero aqui desejar boas-vindas para todos vocês Para o nosso seminário saindo de Yerushalay, de Jerusalém E retornando para Jerusalém Esse título é muito profético Pois é um caminho verdadeiro Que a comunidade de Exu irá trilhar Voltar para Yerushalay, para o seu verdadeiro caminho De onde nunca deveria ter saído E para nós é uma alegria muito grande poder fazer esse trabalho de restauração dessas raízes E é uma alegria imensa tê-los aqui conosco Todos vocês São rostos já conhecidos E às vezes nós passamos algum bom tempo sem poder nos ver E hoje eu tenho o privilégio de poder ver muitos irmãos Que trabalham por essa restauração Então, em nome da congregação Graça e verdade Eu recebo vocês com toda alegria Nós estamos aqui para servi-los Para ser hospitaleiros E que vocês se situem em casa Porque verdadeiramente vocês estão na casa de Hashem Do nosso único Elohim Do Erhad de Israel Então, espero que vocês se sintam em casa E abraçados por todos da congregação Eu só queria Eu estou vendo que tem alguns irmãos Se porventura você tiver algum lugar ao seu lado Por favor Só faz um sinal aí Talvez Tá bom? Tem alguns irmãos que estão em pé Mas eu acho que são mais da congregação mesmo Tá bom? Antes de comentar e fazer algum agradecimento Eu tenho aqui amigos pastores Eu sei que muitos pastores não puderam vir hoje Porque hoje está acontecendo a reunião da APEV Que é a Associação dos Pastores de Vitória E eles relataram que não poderia estar presente Que hoje, mas amanhã estariam aqui Mas eu sei que eu tenho muitos amigos Pastor Osmar É uma alegria muito grande tê-los aqui Pastor Cláudio Que o Eterno possa abençoá-los E eu sei que vocês têm sido um canal de bênção Onde vocês estão Para proclamar esse retorno para Yerushalay Para a casa de Israel Para a casa do nosso Elohim Para o verdadeiro estudo da palavra Então que o Eterno possa abençoá-los grandemente Eu também não poderia deixar de agradecer os irmãos Que vieram de longe, de outra cidade E estão aqui conosco Para ouvir a palavra de Hashem Que você se sinta abençoado Que o Eterno possa aguardar a tua entrada A tua saída E que você possa sair daqui restaurado E abençoado pela palavra de Hashem Os conferencistas Rabine Yosef Chulam Daniel Ester Sua esposa Márcia Chulam É uma alegria tê-los aqui conosco Vieram direto de Jerusalém Numa viagem muito cansativa Fizeram Yerushalay Tel Aviv e São Paulo, Joy? Tel Aviv e São Paulo E São Paulo, Vitória Chegaram hoje pela manhã Descansaram um pouquinho Já estão aqui para compartilhar a palavra Nós agradecemos, Joy, o carinho, o amor Joy tem... Yosef Chulam, chama-lhe Joy Yosef Chulam tem 20 anos Que já abençoa essa congregação Já abençoa o estado de... A cidade de Vitória O estado do Espírito Santo E todos os anos ele vem com muito carinho Muito amor para estar conosco Juntamente com a sua esposa Márcia Chulam E hoje, além de ser especial Pela vinda de vocês Pela presença deles Hoje é o aniversário da nossa irmã Márcia Ela está hoje completando mais um ano de vida E nós agradecemos a Hashem pela vida dela Depois nós vamos abençoá-la E nós vamos agradecer a Hashem pela vida dela Antes da gente... Queria agradecer também a presença especial Do deputado Vandinho Leite É uma alegria muito grande A sua honrosa esposa Mônica Leite Eles são irmãos aqui da casa São amigos dessa casa Depois o deputado irá fazer um convite especial A todos vocês Para que nós estejamos numa solenidade Lá na Assembleia na quarta-feira Juntamente com a congregação E todos vocês são convidados já de antemão Para participar dessa solenidade Agradeço a presença de vocês Dos professores aqui que eu não citei o nome Mas sei da amizade Meus amigos que são de outras congregações Mas sempre estão aqui conosco E verdadeiramente essa casa Ela tem um princípio, né? A gente fala no judaísmo Que quando nós recebemos o nome Isso fala um pouco da nossa identidade Hes que é dizer graça E emet que é dizer verdade Essa é uma casa da graça Da misericórdia De receber as pessoas De abraçar os irmãos De viver uma vida de unidade Eu sempre falo que nós temos Diferença teológica sim Mas nós temos muito mais coisas em comum E nós precisamos valorizar essas coisas Porque é na unidade entre nós Que o nome de Exu é conhecido na humanidade É o que ele nos ensinou, né? Se formos unidos a ele Aí de fato o mundo conhecerá Que ele é uma chia Então depende dessa unidade E essa casa de fato Trabalha para que judeus, gentios, cristãos Venham conviver naquilo que nós temos de comum E ajudar essa sociedade A caminhar nos caminhos da palavra do eterno Antes de passar a palavra para os conferencistas Eu queria comentar com você um texto Queria que você abrisse a sua bíblia Em Lucas capítulo 24 Eu acho que é muito pertinente nós lermos esse texto Ele simboliza de forma muito clara Ele simboliza de forma muito clara O título do nosso seminário, né? Saindo de Jerusalém e retornando a Jerusalém Retornando a Jerusalém Aqui tem um simbolismo desse distanciamento E também tem um ato profético Dessa aproximação novamente para Jerusalém E eu queria ler devagarzinho com você esse texto Para que você possa ver Nesses discípulos Que estavam distanciando Jerusalém Para o caminho de Emmaus De repente quando eles perceberam a presença do machia O judeu Yeshua remexia ao lado deles Eles imediatamente sentem o desejo de voltar para Jerusalém Esse tem que ser o desejo da comunidade de Yeshua Se distanciou sim Mais de dois mil anos de distância Mas eu creio que o machia ao fazer a brahá Ao fazer a benção do pão Se revelará cada vez mais a sua comunidade E ela imediatamente desejará voltar para Jerusalém Para Jerusalém Para sua verdadeira casa, né? Vamos ler juntos Lucas capítulo 24, verso 13, diz assim No mesmo dia, dois deles estavam indo a uma aldeia A distância de quase 11 quilômetros de Jerusalém De Jerusalém Chamada Emmaus E estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido Enquanto conversava e discutia O próprio Yeshua se aproximou E começou a caminhar com eles Mas algo o impediu de o reconhecerem Ele lhes perguntou Sobre o que vocês estão conversando enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido E um deles, chamado Cleópas Perguntou-lhe Você é a única pessoa em Jerusalém Em Jerusalém Que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? O que? Perguntou ele Eles disseram Os fatos relacionados a Yeshua de Nazaré Ele era um profeta E provou por meio de coisas que realizou E disse perante Deus e à vista de todo o povo Nossos principais sacerdotes e as nossas autoridades O entregaram para ser condenado à morte E executado em uma estaca como um criminoso E nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel Além disso, hoje é o terceiro dia Desde que tudo isso aconteceu E hoje de manhã Algumas mulheres nos assustaram Foram bem cedo ao sepulcro E não acharam o corpo dele E por isso voltaram Mas elas também relataram uma visão de anjos Que lhe disseram que ele está vivo Alguns dos nossos amigos foram ao sepulcro E encontraram tudo exatamente como as mulheres disseram Mas não ouviram Ele lhes disse Pessoas tolas Tão desprovido do desejo de depositar a sua confiança Em tudo que os profetas falaram O Mashiach, o Messias Não tinha de morrer antes de entrar na sua glória Então, começando por Moisés E por todos os profetas Explicou-lhes as coisas que podem ser encontradas Em todo o Taná Em toda a Bíblia A respeito dele Eles se aproximaram da aldeia a qual se dirigiam E ele fez com quem ia mais adiante Mas eles insistiram muito Dizendo Fique conosco Pois já é quase noite Está escurecendo Então, entrando para ficar com ele Ao reclinar na mesa com ele Pegou um amatizar Disse um Abrahá Uma bênção Partiu-a E deu a eles Então, os olhos deles foram abertos E o reconheceram Mas ele se tornou invisível Eles disseram um ao outro Nosso coração não queimava Quando ele nos falou no caminho Expondo a palavra de Deus Levantaram-se E voltaram a Jerusalém Voltaram a Jerusalém E encontraram os doze Os onze reunidos com seus amigos Dizendo É verdade O Senhor ressuscitou Então Pedro o viu Então os dois contaram O que tinha acontecido No caminho E como Yeshua Fora reconhecido por eles Quando partiu Amatizar o pão Eu vejo esse texto Um ato muito profético Da mesma forma Como a comunidade de Yeshua Se distanciou De Jerusalém No momento que ela entender O judeu Yeshua Ela voltará De imediatamente Para Jerusalém Então nós estamos aqui Fazendo um ato profético Aprendendo de fato Os princípios Da palavra de Hashem Isaías capítulo 2 Disse que as nações Subirão a Jerusalém Para ouvir A palavra do eterno De Jerusalém Então nós estamos Vendo isso Cumprindo os nossos dias É lógico Que no período Do Mashiach Isso vai ser mais pleno Mas nós estamos aqui Estabelecendo o cumprimento Da palavra de Hashem Então é uma alegria Tê-los aqui conosco Espero que todos Sejam muito abençoados Tenho certeza Que o Rabino Yosef Shulan Daniel Ester Trarão palavras E ensinamentos Grandiosos para nós Tá bom? Só para falar um pouquinho Do Rabino Yosef Shula Antes dele vir ao púlpito Rabino Shula Nasceu em Sofia, Bulgária Em 1948 Antes ainda Da constituição Do Estado de Israel Seus pais mudaram Para Jerusalém Onde Shula Reside até os dias de hoje Rabino Shula Estudou numa Estivar Rabinica Por três anos e meio Formado Pela Universidade Hebraica Em ensinamento judaico Também estudou Arqueologia Na Universidade Hebraica Arqueologia Arqueologia Na Universidade Hebraica Rabino Shula É professor E ensina a palavra De Hashem Em várias partes do mundo É mais Se eu falar O local Onde ele não ensina Do que Onde ele ensina Rabino Shula É cofundador Dessa congregação Hesvehemet Cofundador Da congregação Hatsion Em Belo Horizonte É presidente Do Ministério Unitiva Em Eruxalai Que faz um trabalho Não só de restauração Das palavras Da palavra de Hashem Dos ensinamentos De Yeshua Mas também faz um trabalho Social Na comunidade Carinte De Jerusalém É dirigida Pelo Yehuda E pelo Daniel Ester Nesse trabalho Então Rabino Shula É uma benção Para as nossas vidas É uma benção Para o reino de Deus E é um prazer Muito grande Tê-lo aqui Louvamos a Hashem Louvamos a Deus Que é aquele Que deve ser exaltado Sobre todas as coisas E para nós É um privilégio Poder ser vi-lo E saber que ele É o provedor de tudo Vamos orar juntos Agradecendo a Hashem Pela sua bondade Eterno Nós te louvamos Pela tua bondade Primeiramente Pelo privilégio Que nós temos De ser vi-lo Estamos aqui Agradecidos Por esse momento De comunhão Por esse momento De gratidão A ti Porque até aqui Nos ajudou o Senhor O Senhor Tem nos sustentado A todos os momentos Das nossas vidas E nós louvamos O teu nome Ao Pai Por aprendermos A trabalhar Pela nossa unidade Quero pedir ao Senhor Que o Senhor Derrame as tuas bênçãos Sobre nós As bênçãos Da tua Torá Da tua palavra Os ensinamentos De Yeshua Ramashia Sobre as nossas vidas De maneira que Cresçamos Para Glória e nome Para a honra E glória Do teu nome Por isso Pedimos a tua bênção Sobre todos nós A tua bênção Sobre o Rabino Yosef Shulam Que o Senhor Lhe dê toda a unção Necessária Para que ele transmita Aquilo que está No teu coração Para nós Para que todos nós Sejamos edificados Pela tua palavra Nos teus ensinamentos Nos dizem Que a tua palavra Jamais voltará Para ti vazia Mas ela fará Aquilo que lhe apraz E nós estamos Com nossos corações Abertos Para que o Senhor Fale conosco Aquilo que o Senhor Desejar E que cada homem Cada mulher Saia daqui Transformados E que saiamos daqui Edificados Pelo poder da tua palavra Obrigado pelas tuas bênçãos Agradeço ao Senhor Pela presença do Pastor Vito Que está aqui Nos ajudando Nessa tradução Seja o Senhor A iluminá-lo A abençoá-lo E é um privilégio O Senhor Podemos estar aqui Como irmãos Agradecido ao Senhor Pela unidade Obrigado por tudo É o que nós oramos E agradecemos No nome de Yeshua O nosso Messias Amém Irmãos No finalzinho Nós vamos reservar 15 minutos Para perguntas Apenas duas perguntas Nós faremos ao Rabino Eusef Chulam E ele vai responder Para a gente Durante 15 minutos Então se você quiser Fazer alguma pergunta Levante a sua mão Nós vamos te dar um papel E nós vamos compilar Essas perguntas A mais comum Nós traremos aqui Para o Rabino E o Chulam Trazer uma resposta Para a gente Se ele souber Tá bom? Que o Eterno Nos abençoe Queria chamar o Joey Pastor Vitor Primeiro agradecê-lo aqui Por nos abençoar Joey Você gostaria de ensinar Em cima? Aqui é pequeno Para os dois Aqui? Aqui Shalom Good evening Boa noite Estou muito empolgado De estar aqui novamente Eu agradeço a Deus Pela minha esposa Com quem eu estou casado Por 50 anos E ainda sou feliz Bem-vindo também O deputado E todos os nossos convidados E especialmente A todos os membros Dessa congregação E obrigado Vitor Para traduzir Como você ouviu Do nosso querido irmão Francisco Ele já deu o título E é um ótimo título E é um ótimo título Para agora Porque em Israel Nós estamos muito contentes De que muito em breve Com a ajuda de Deus Brasil Brasil também Vai mudar Sua embaixada Para Jerusalém E isso faz parte Da restauração De Israel Mas também faz parte Da restauração Do Brasil Graças a Deus Por pequenas mudanças Que fazem grandes Transformações Acontecer Então nós somos Gratos a Deus E eu estou também Muito grato a Deus Pelo Daniel Muito feliz De ele poder Acompanhar-me Ao Brasil Normalmente E dele poder Estar em Vitória Pela primeira vez Eu tenho certeza Que todos Vão ser inspirados Ao ouvir o Daniel Nós temos muita sorte De lá em Jerusalém Os nossos principais Trabalhadores Ou pelo menos A maioria deles São nascidos E criados No Netívia Então é uma situação Não tão comum E eu sou muito grato De que eles são Muito melhores Do que eu Eles têm dois olhos Eu só tenho um Eles têm dois olhos Eu só tenho um Em muitas outras áreas Eles também são melhores Do que eu Eu fiquei muito feliz Também de ouvir O Francisco ler No último capítulo De Lucas E ele disse Que tudo isso É a fortaleza Da profecia E dizer Que tudo isso Estava cumprindo A profecia É isso que Yeshua estava ensinando Os seus dois discípulos no caminho de Emmaus O profeta Amoz No capítulo 3, versículo 7 Diz que certamente o Senhor Deus não fará nada Antes de revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas Se nós desejamos saber o que está acontecendo Então eu não sou só interessado em por que as coisas acontecem Mas como que as coisas acontecem Esse versículo de Amoz Explica o que está acontecendo Nada no mundo inteiro está acontecendo fora da vontade de Deus Israel foi escolhido por Deus Por exemplo, Abraham, nosso pai O pai de todos os creadores Jus e não-jus Israel foi escolhido por Deus Através do nosso pai Abraão Para ser o pai de todos os crentes Judeus ou não-judeus E o propósito de Deus de escolher Abraão Foi que através dele Todas as nações da terra pudessem ser abençoadas Mas não só a sua semente Então houve Isaac Jacó E os doze filhos de Jacó Eles se tornaram as tribos de Israel Eles foram ao Egito Eles foram escravos no Egito por quase 200 anos Se tornaram escravos no Egito por mais de 200 anos Deus os livrou De acordo com as promessas proféticas que ele havia feito a Abraão E aí então eles os trouxeram de volta para os dar à terra de Canaã Como ele havia prometido a Abraão E eles foram abençoados e protegidos por Deus o pai Mas Israel não caminhou com Deus E por aproximadamente mil anos As promessas de Deus não foram cumpridas Ele já disse a Abraão e a Moisés Que se eles não guardarem os meus mandamentos A terra vai vomitá-los E eles vão ser lançados fora da terra E é isso que aconteceu Deus é um Deus que mantém as suas promessas As boas e as não tão boas Então ainda A grande parte da nação brasileira Ainda está na diáspora Fora da terra Fora da terra Graças a Deus que muitos estão voltando De volta para casa Mas imagina isso 150 anos atrás Ninguém no mundo falava hebraico Os judeus ortodoxos Eles podiam ler hebraico Eles entendiam o hebraico E nos anos E nos anos 1800 Eu não podia nem imaginar Que haveria um estado judeu Na terra que Deus tinha dado para Abraão Eles estavam espalhados por todo o mundo Inclusive no Brasil Inclusive no Brasil E na Argentina E no Peru E no Peru E no Guatemala E no Guatemala E nas Filipinas E na Singapura Os judeus estavam em todos os lugares do mundo Ninguém podia nem mesmo sonhar Que haveria um estado judeu Novamente na terra de Israel A simples ideia de voltar a Israel Estabelecer um estado lá E retornar a estar em Jerusalém Espiritualmente Era nem imaginado pelos maiores rabinos da época Então o que aconteceu? Na França Um oficial judeu Chamado Alfred Dreyfus Ele foi falsamente acusado de ser um espião E aí ele foi julgado E condenado E foi enviado para a Ilha do Diabo Que é na Guiana Francesa Um lugar terrível Para viver aprisionado E aí um gentil Um homem jornaleiro E um escritor Chamado Emile Zola Ele ouviu sobre essa história Ele estudou o caso E ele escreveu um livro Eu acuso E esse livro se tornou bem famoso na França e na Europa Um judeu secular E aí um judeu secular Não ortodoxo Chamado Theodore Hussle Ele ouviu também sobre esse caso Foi à França para estudar esse caso E ele assumiu o caso E aí então isso chegou a uma conclusão De que os judeus na Europa não tinham esperança Eles iam permanentemente ser falsamente acusados Eles iam continuamente sofrer de antissemitismo E que a única solução para o povo judeu e para a Europa Era estabelecer um Estado judeu E esse Theodore Hussle Ele não era um judeu espiritual Ele era casado com uma gentia A sua família não guardava os preceitos judaicos Ele era um judeu secular Mas Deus usou esse judeu Um judeu Para sonhar Para ter uma visão De que é possível restaurar o povo judeu De volta A uma nação judaica Então ele começou a viajar pela Europa Conversando com reis Até mesmo com o Papa em Roma Conversando com eles Pedindo ajuda Para poder estabelecer um Estado judeu Os britânicos Eu vou tentar ser bonzinho com eles Eles falaram Eu vou dar para eles a Uganda No meio da África Você pode ter um Estado judeu em Uganda Você pode imaginar Que se os senadores judeus E os representantes Nos países dos primeiros O Congresso O Congresso Tinha aceitado Nós tínhamos um judeu Idy Amin Imagina se a gente Se os primeiros Congressistas judeus Se eles aceitam essa teoria A gente teria o Estado judeu No meio da África Que seria? Idy Amin Idy Amin A judeu Idy Amin Idy Amin Was the President of Uganda Ah é o Presidente da Uganda Hoje Não, não, era Muito mal Ele era Na época They didn't accept E aí então eles não aceitaram E em 1903 Em 1903 Em Basel Na Suíça O Congresso Zionista O terceiro Congresso Zionista Diz Não Nós vamos voltar Para a terra Que Deus Deu a Abraham A terra de Israel O terceiro Congresso Sionista Decidiu que não Nós vamos voltar Para a terra de Israel Que foi a terra Que Deus nos deu Então quem foi lá Quem foram as primeiras pessoas Que juntaram as suas coisas Para ir para uma terra Totalmente desolada Foram judeus de esquerda Do leste europeu De países como Rússia, Romênia, Latívia E todos esses comunistas Jovens Que se mudaram Para Israel E eles se arrumaram Sua bagagem E eles foram Rumo ao desconhecido A maioria deles Nem falava hebraico E a língua hebraica Foi restaurada Por um homem Eliezer Ben Yehuda Ben Yehuda O seu irmão Mais velho Estudou comigo E uma das suas filhas Fez parte da nossa congregação Por muitos anos Eu vou te contar essa história Ela ia na nossa congregação Em 1971 Em 1971 Teve uma grande conferência Do Espírito Santo Em Jerusalém Todos os líderes Do movimento pentecostal E o movimento carismático Todos eles voaram para lá E a Ada Ben Yehuda A filha do Ben Yehuda Ela já era muito velha Ela disse Por que você não me leva Para essa conferência E a Ada Que era a filha do Ben Yehuda Falou Por que você não me leva Para essa conferência Eu falei Tudo bem Eu vou te levar lá Com toda alegria Porque ela era bem velhinha Eu levei ela E a gente se sentou Na terceira fileira Pertinho do palco Para que ela pudesse ver E ouvir melhor Então ela estava sentada Na segunda cadeira E eu estava na primeira cadeira Do lado dela Na direita dela Estava uma mulher Bem loura Bem grande Texana E ela tinha um Pinteado Aleluia E aí então Ela se vira para a Ada E pergunta De onde você é? E ela fala Sou daqui Eu nasci aqui Em Jerusalém E aí então Ela falou Nossa Que privilégio Para mim Conhecer Uma mulher Cristã Nativa E aí a Ada Disse Eu não sou cristã Eu sou judia Mas nós estamos aqui Numa conferência Do Espírito Santo O que você está fazendo aqui? Eu tenho muito interesse No Espírito Santo Ela falou E eu acredito No Ela não disse Ela não disse No Espírito Santo Em Yeshua Em Deus E aí então Ela descobriu Então você não é uma cristã Não Eu sou judia Mas você acredita em Jesus? Ela falou Não Mas Essa conferência É do Espírito Santo Para crente E aí ela falou Por que você está aqui? Ela falou Eu amo Jesus Mas como que você ama Jesus Mas não acredita nele? Ela falou Eu conheço ele Não preciso acreditar nele Você só acredita em gente Que você não conhece As pessoas que você conhece É um fato na sua vida Não é fé É conhecimento Então a mulher cristã Estava totalmente Begulda Ela não sabia o que fazer Então a mulher Crente Estava totalmente perdida Não sabia mais o que fazer E ela falou Mas como você conhece Jesus? Ela disse Quando eu era uma menininha E o meu pai O meu pai Quando eu era pequenininha Me pegou E ele me levou Nas montanhas de Jerusalém Na Samaria Na Galiléia E nós abrimos o novo testamento E começamos a ler Onde Jesus estava Na Bíblia Andando nos lugares reais Então nós conhecemos Jesus Ele é um dos nossos caras Ele nunca se tornou um cristão E aquela mulher texana Estava quase desmaiando E é tipo isso mesmo A restauração Da nação judaica Que hoje é uma potência mundial Em muitas áreas Em pesquisa médica E nos recursos médicos E em muitos outros campos Por exemplo A agricultura E tudo isso Começou Porque Deus usou Indivíduos Teodor Herzl Teodor Herzl Ele nunca Chegou a ver O estado de Israel Ser estabelecido Ele visitou Israel Apenas uma vez Bem rapidinho Em 1906 E ele nunca viu Fazendeiros judeus E ele nunca viu O exército de Israel Mas ele sonhou com isso antes E Deus o usou Eliezer ben Yehuda E Eliezer ben Yehuda Um homem Apenas E a sua família Foram instrumentos Para a restauração Da língua hebraica Deus pode usar Um burro E fazer esse burro Ser um profeta Então A restauração De Israel E o retorno De volta Para a terra É um ato profético É um ato milagroso E ainda está No processo De continuidade O que aconteceu Em Basel Na Suíça Em 1903 Quando Theodore Russell Ele declarou No terceiro congresso Sionista Hoje Eu declaro Iniciado O estado judeu Todo mundo Naquele congresso Achou que ele estava Ficando maluco Ninguém mais Poderia imaginar Como seria Ninguém podia imaginar Ninguém podia imaginar De que haveria um estado Falando em hebraico De que crianças judias Iam brincar Nas antigas ruas De Jerusalém Então O retorno De volta A Sião É o cumprimento Da profecia Deus prometeu A nação de Israel De que se eles não mudarem Os seus caminhos Se eles não pararem De adorar ídolos Se eles não pararem De ser abusivos Uns com os outros Deus vai fazer Com que a terra De Israel Os vomite A diáspora Não foi um acidente Foi o cumprimento De uma profecia Se você ler Isaías Jeremias Oseias Ezequiel Todos esses profetas Eles avisaram Avisaram E avisaram Se vocês não mudarem Deus vai puni-los E Deus vai manter As suas promessas Eu sou a geração De que os nossos pais Passou pelo holocausto E na nossa congregação Nós temos um senhor Velho de idade Dois irmãos Que se tornaram Cristãos Em campos nazistas Durante a Segunda Guerra Mundial Eles eram Eles eram judeus Ortodoxos E um deles O nome dele É José Daniel vai lembrar dele Eles viveram O holocausto Eles passaram Pelo inferno E ele disse que Um dos principais motivos Para ele se tornar Um crente Em Yeshua Foi que quando ele leu O novo testamento No acampamento No acampamento Nazista Ele entendeu Ele entendeu De que tudo o que estava acontecendo Nos seus dias Na sua vida Foi previsto Na Torá de Moisés Incluindo também As coisas negativas Se você lê Por exemplo Levítico capítulo 26 Existem 11 versículos De bênçãos Se você guardar A palavra de Deus Mas existem 33 versículos De maldição Se você não guardar Os mandamentos De Deus O Joseph Entendeu Lendo no acampamento De que o que nós Estamos vivendo agora É o cumprimento profético Pelas nossas próprias Transgressões E agora Com a restauração De Israel E o retorno A Jerusalém Tudo o que nós Estamos experimentando Também é o cumprimento Das promessas De Deus Deus prometeu Que as nações Distantes E as ilhas No confim do mundo Eles iam Reconhecer E permanecer Ao lado de Israel Então a fertilidade Da terra de Israel É o cumprimento É o cumprimento profético As criancinhas Nos jardins De infância Israelense Eles cantam Os versículos De Isaías O profeta Alegre-se 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 Filha de Sião Porque você vai florescer Como uma rosa E os desertos Vão ter rios De água E vai ser frutífero E vai produzir vinho E óleo Nós estamos vivendo Momentos onde o impossível Está se tornando possível No cumprimento das profecias Não é porque nós somos bons É porque Deus prometeu E as pessoas estão voltando Para casa Para Jerusalém Para Israel Eu fui criado Numa família secular Não acreditávamos em Deus Totalmente Mas quando o meu pai ouviu Em 1947 O Ben-Gurion Ele visitou a Bulgária E eles falaram Nós vamos reestabelecer O Estado judeu Na terra de Israel O meu pai Que nem acreditava em Deus Nunca tinha lido a Bíblia Não sabia nada Sobre a Bíblia Ele juntou Toda a sua família Com minha irmã Eu, minha irmã Meu pai e minha mãe E só três mochilas Eu era um bebê De um ano de idade E nós saímos da Bulgária Deixamos a nossa casa No centro de Sofia Deixou um importante emprego Muito bom Deixou seus parentes Deixou seus amigos E foi partir Para a terra de Israel Meu pai Ele falava Dezoito línguas E isso Saiu até no Jornal brasileiro Já Em 1957 E Não sabia hebraico Nem árabe E ele nunca aprendeu Hebraico direito Mas ele deixou tudo E ele foi Para uma terra desconhecida No meio da guerra Eles pousaram Em Israel No meio da guerra De 1948 Não é racional Mas é profético É um cumprimento profético Esse é o retorno Para Sião Esse é o retorno Para Jerusalém Eu quero compartilhar Com vocês Algumas profecias Isaías 35 Verso 10 Isaías 35 10 Esse versículo Ele aparece Duas vezes No profeta Isaías Em 35 10 E no 51 11 Praticamente Palavra por palavra São repetidas E os remidos Do Senhor Voltarão E entrarão Em Sião Com júbilo A alegria Eterna Nas suas cabeças Gozo E alegria Alcançarão E deles Fugirá A tristeza E o gemido Nós somos judeus E os judeus E na Torá Os judeus Eles são conhecidos Por reclamarem Muito Eles reclamavam De tudo Do que iam comer Do que iam beber De quem eram os líderes E eles ainda São reclamões Mas essa palavra Ela está sendo cumprida Pessoas que emigram Para Israel Entram no avião E aí eles pousam Em Israel E eles beijam A terra Ele sabe Que não vai ser Como nos Estados Unidos Na Inglaterra Na França Ou em qualquer outro país Mesmo judeus Em países árabes Que tinham Grandes negócios Grandes fortunas Eles mudam Para Israel Com nada E eles se alegram E se regozijam E eles entendem Que aquilo está acontecendo Por causa da mão de Deus Não por causa da mão De Ben Gurion Vamos olhar Isaías 52 8 Os teus atalaias Levantam a voz Juntamente Exultam Com seus próprios olhos O verão Quando o Senhor Voltar A Sião Deus está trazendo O povo judeu De volta E às vezes Deus tem que usar A bota Para poder chutá-los Por exemplo Nos últimos 5 anos Nós tivemos Muitas imigrações Da França Mas até 5 anos Eles não queriam vir Eles eram ricos Eram poderosos Tinham bons negócios Tinham boas casas De repente Um tiroteio Numa sinagoga Em Toulouse E aí Um menino judeu Que estava vestindo Um kippah No subúrbio de Paris E aí Teve um bombardeio Numa sinagoga E de repente Os judeus Vendem os seus negócios Vendem as suas casas E começam a comprar Novas casas Em Israel Os judeus americanos A maioria deles Não quer imigrar Mas Dois meses atrás Mais ou menos Teve um tiroteio Numa sinagoga Em Pittsburgh Onze judeus Foram mortos Num Shabbat De repente Um monte de jovens Judeus americanos Começam a se interessar Por imigração Deus vai trazer Os cativos da diáspora De volta pra casa Você pode ver Você pode ver isso Em inúmeros versos Que eu não vou poder ler Todos agora Seu dever de casa Um bom professor Sempre dá dever de casa Então escreve aí Isaia 59,20 Existem muitos versículos em Isaías Isaías 60 Isaías 60 61 66 São todos os capítulos Sobre como Deus Vai trazer o povo judeu De volta Pra terra de Israel E o que ele vai usar Para trazer esses judeus De volta pra casa Ele vai usar Os crentes Não judeus Aqueles que conhecem A palavra de Deus Aqueles que creem No Deus de Israel E no Messias de Israel E no Messias de Israel E aí então Eles vão ser instrumentos Pra trazê-los Tudo isso está acontecendo Isso está acontecendo Porque Deus Está trazendo o seu povo De volta pra casa Até mesmo os judeus maranos Aqueles que foram Forçados a se converter Ao catolicismo Marcelo Guimarães Marcelo Guimarães Em Belo Horizonte Em Belo Horizonte Ele tem um museu lá Netivia Estão trabalhando E estão trabalhando Há alguns anos Para a restauração De Os judeus De volta pra casa Estamos trabalhando Há anos e anos Pra trazer a restauração Desses judeus De volta pra casa Em Maio Nós vamos ter Nosso segundo congresso Em Portugal E nós vamos ter O secretário De Relações Exteriores De Portugal Vai participar E o principal rabino De Portugal E os principais acadêmicos Que se relacionam Com esse assunto E o juiz da Suprema Corte Portuguesa Vai participar Alguns parlamentares De Israel Também vão participar A data Não é tão boa Porque nós temos Eleições No 9 de abril A data Não é tão boa Porque nós temos Eleições em abril E ninguém sabe Como que essa eleição Vai acabar Então A gente vai ver O que o povo decide Mas Nós somos todos Instrumentos Na mão de Deus Para o cumprimento Para o cumprimento Das suas promessas Não apenas Para Israel Existem promessas Para os gentios Para as nações Da terra Porque o Deus de Israel É o Deus De todas as nações Ele também O mesmo Deus De Israel É o Deus De Brasil Só depende Se o governo Brasileiro Aceita Ou rejeita E essas promessas Nos profetas Estão sendo cumpridas Eu vou ler Mais um texto O Victor vai ler Um outro texto Zechariah 8 3 Zacarias 8 3 Go ahead Zacarias 8 Jerusalém Está prometido Está escrito E vai acontecer Yeshua Está voltando Mas ele não vai voltar Para São Paulo Nem Brasília Nem Tóquio Ou Beijing E com certeza E com certeza Ele não vai Para Washington Pelo menos Agora não Mas ele está voltando Para Jerusalém Ele prometeu E ele vai cumprir E ele vai cumprir E nós Todos nós Todos os judeus E todo crente fiel E todo crente fiel Tem uma parte No retorno do Senhor Para Jerusalém Ele deixou Ele partiu de Jerusalém Ele está de volta ao Pai Mas ele está voltando Você acha que os judeus Não sabem disso? Eles sabem Eles oram isso No dia da expiação Em Yom Kippur Existe um texto pequenininho Que eles leem Em todos os livros De oração Do Yom Kippur Nesse livro Diz bem claro De que antes Do princípio do mundo Antes do sol ser criado O Messias já estava lá E ele veio a nós E nós o rejeitamos E ele partiu Mas quando ele partiu Ele também levou consigo Os nossos pecados E nós somos curados Pelo seu sofrimento E ele está voltando Uma próxima vez De volta para Sião Os judeus sabem isso Eles mantêm isso em segredo Em pequenas Seletas comunidades Eles estão descobrindo Que Deus enviou o Salvador Nós não o aceitamos Mas ele está voltando Para nos salvar E para salvar o mundo E para salvar o mundo Essas profecias Estão se cumprindo E Deus está retornando Para Sião E o povo judeu está preparando A terra agora mesmo Para o retorno Do Senhor Para Sião Os desertos vão regozijar E o deserto vai se alegrar E ele vai florescer Como as rosas E vai ter muita abundância E a excelência E a excelência Vai encher a terra E a mão do fraco Será forte E o joelho do manco Vai ser capaz de correr E aqueles que têm medo Vão ser corajosos E não vão temer Porque veja O Senhor vem com vingança E com recompensa Ele vem nos salvar E os olhos dos cegos Vão se abrir E os ouvidos dos surdos Vão ser desimpedidos O coxo vai saltar Como um cervo E a língua do mudo Vai cantar louvores E as águas Vão jorrar No deserto E as fontes No deserto Eu não sei Daniel O que ele cantava Quando ele estava No jardim de infância Mas quando eu era Uma criancinha Nós cantávamos isso Em hebraico No tempo dele Já cantavam outras canções Mas quando eu estava No jardim de infância A gente cantava Isaías 35 De 1 a 6 E vai acontecer E está acontecendo Então qual deve ser a resposta cristã Para aquilo que está acontecendo Agora em Israel A resposta cristã deve ser o seguinte Aleluia! Aleluia! Porque como Deus está restaurando O povo judeu De volta na sua terra E a própria terra em si Está sendo restaurada Ela também está aguardando A restauração da igreja E a restauração da igreja Está esperando por nós Como que nós podemos ser práticos? Unidade Interesse Na verdade Interesse É Interesse Pela graça de Deus Graça de Deus Não é só para você falar Deus me dá graça A graça de Deus É para que nós possamos oferecer graça Ao pobre Ao necessitado Ao faminto O retorno para o Israel físico Também inclui a igreja voltar espiritualmente para Jerusalém Isso é parte da restauração Que Deus abençoe você Que Deus abençoe essa congregação E todas as congregações e líderes que estão aqui representados O segredo de tudo é muito simples Pessoas Ouvem os pastores Não acredite neles Leia a Bíblia por você mesmo Depois de você ler a Bíblia Quando você ouvir o Evangelho pelos pastores Acredite neles Mas você tem que saber a Bíblia por você mesmo Se for de outra maneira De outra maneira Você nunca vai saber se eles estão falando a verdade Ou se eles não estão falando a verdade E eu também preciso Deixar um aviso bem claro aqui Todos nós erramos Nós somos seres humanos É por isso que nós precisamos uns dos outros Nós precisamos dos irmãos na congregação Que eles vão nos ajudar a conferir quando nós estamos falando a verdade Ou quando a gente está falando alguma besteira Só porque nós somos rabios ou pastores Não significa que nós somos rabios ou pastores Não quer dizer que automaticamente tudo que a gente fala é verdade Depende de você Conferir E nos ajudar A acertar e a permanecer certo E é muito simples Todo mundo tem um iPhone Todo mundo tem um iPhone hoje Você pode procurar no Google Os rabinos mais inteligentes de toda a história estão vivos hoje E o rabino Google Pergunta para ele E você vai descobrir Deus abençoe Vamos às perguntas Muito bom Tiveram algumas perguntas aqui Deixa eu compilar só duas de hoje Primeiro É o interesse de saber Ele compreende bem Como está o movimento judaico-messiânico em Israel E qual o nível de perseguição ou de aceitação do movimento judaico-messiânico E a segunda pergunta Você falou um pouco sobre a questão da restauração e do retorno do judeu Tanto o judeu ano 5 quanto o judeu Mas qual a participação da comunidade cristã nesse retorno? Muito da comunidade cristã tem receio de voltar para o judaísmo Ou de ser forçada a viver o judaísmo Isso quer dizer voltar a Jerusalém? Ok Eu vou começar com a primeira pergunta Eu vou começar com a primeira pergunta Primeiro Toda comunidade Tem problema No Brasil E é verdade também em Israel Mas a situação em Israel Nunca esteve tão bom Na história moderna Quando eu me converti Só haviam três congregações que falavam o hebraico na terra de Israel E eram Menos de 50 judeus convertidos Em toda a terra de Israel convertidos a Yeshua Hoje eles contam Mais ou menos 150 congregações E eles dizem que existem Mais de 20 mil judeus convertidos É um crescimento tremendo Em porcentagem Nenhum outro lugar no mundo cresceu nesse tanto Nós temos os nossos problemas Mas nós também temos nossas bênçãos Por exemplo Se nós tivermos problemas Uns com os outros A gente pode resolver A gente não varre os problemas Para debaixo do tapete Não Não No ano passado No ano passado Alguém foi Viajou para a Ásia Falando contra mim E contra o Netívia Tudo bem Quando eu fui também Para a Ásia As pessoas falaram para mim Olha Esse irmão esteve aqui Ele disse isso Isso e isso Quando eu voltei para casa Liguei para ele Marquei uma reunião E foi resolvido O irmão escreveu uma carta Para todos os irmãos Que ele tinha falado Se desculpando Por aquilo que ele falou Ano passado Isso aconteceu duas vezes Não acontece em todo lugar Especialmente pastores Ou líderes espirituais Não se desculpam Por aquilo que eles erram Muito frequentemente Eles ficam irados E aí então Eles simplesmente Cortam os relacionamentos Não em Israel É muito raro Acontecer coisas assim Na maioria das vezes Que a gente tem um problema Nós olhamos um para o outro Nós falamos a verdade Com amor E os problemas São resolvidos As divisões que nós temos Geralmente são causadas Por missionários estrangeiros Ou denominações estrangeiras Que chegam lá Que vão lá e dividem Mas até mesmo nessas situações Nós temos bons relacionamentos E nunca foi tão bom Como é hoje Outro assunto é perseguição Quando eu era jovem Existia muita perseguição física Queimavam a igreja batista Botavam uma bomba na porta de casa Jogavam um coquetel molotov Dentro da minha sala Já apanhei várias vezes Já apanhei várias vezes Não só eu Muitos líderes do movimento messiânico Em Israel Experimiam as mesmas coisas Não só eu Mas muitos outros líderes Do movimento messiânico Também experimentaram a mesma coisa Mas isso não acontece mais Se existem problemas Eles são escondidos Eles são políticos Mas não mais físicos Então a situação tem melhorado muito E o corpo do messias Está entrando numa nova era Um dos conselheiros do Netanyahu É um judeu messiânico Alguns deles são judeus messiânicos Ele não é um judeu messiânico escondido Ele é publicamente Se declara judeu messiânico E aí o primeiro ministro Empregou ele no seu gabinete Então eu imagino que o nosso futuro É muito melhor que o nosso passado Segunda pergunta foi Como a comunidade cristã pode Retornar para Jerusalém Sem ser inserida no judaísmo Sem ser obrigado a viver um judaísmo Nós estamos Numa grande batalha Pela restauração dos maranos Pela restauração dos maranos É uma guerra política É uma guerra espiritual E nós vamos vencê-la Como que eu sei que a gente vai vencê-la? Por causa de todos esses textos que eu li hoje Deus prometeu Prometeu, por exemplo, que os redimidos de Sião vão voltar Quem são os redimidos do Senhor? São os judeus e os descendentes dos judeus Que acreditam em Yeshua São os únicos redimidos que nós temos Então Deus está trabalhando O governo israelense está trabalhando E eu acredito que existe uma grande maioria de esforço Para que isso aconteça O meu filho Na semana passada Falou com o secretário-geral De relações exteriores de Israel E eles se encontraram nos Estados Unidos em Nashville E eles conversaram sobre o nosso congresso em Portugal De que eles precisam abrir as portas de Israel Para que esses anusim Eles voltem para Israel Sem ser forçados a se converter ao judaísmo E esse político estava 100% favorável a isso É um homem que já ocupou cargos De secretário de Israel para a ONU Que é secretário-geral de relações exteriores em Israel É um homem muito importante Ele falou, eu estou com você e eu quero ajudar Isso aconteceu exatamente dois dias Na última sexta-feira Poucos dias antes da gente vir para o Brasil Então ele falou, fala para o seu pai entrar em contato comigo Eu estou muito interessado nisso Deus vai abrir essas portas E o que está acontecendo no Brasil E não só no Brasil É que alguns cristãos Eles ficam malucos Eles se tornam Eu quero ser judeu E eles rejeitam Yeshua E se tornam ortodoxos Isso já aconteceu até mesmo aqui em Vitória Essa é a coisa mais estúpida que alguém pode fazer Porque a única pessoa que pode fazer um gentil Um gentil se tornar um israelita É o Yeshua É isso que o apóstolo Paulo fala Então Fica com Yeshua Porque quando você permanece em Yeshua Você volta também para a terra de Israel com Yeshua E você pode dizer O que o profeta Isaías profetizou De Sião sairá a lei E a palavra do Senhor sairá de Jerusalém Isso não é o que os judeus estão falando Mas é o que os gentios estão declarando Em Isaías capítulo 2 Então Amanhã a noite nós vamos continuar Hoje meio que foi tipo introdução E a gente vai continuar falando sobre De Jerusalém De volta para Jerusalém Deus abençoe vocês Mais uma vez queria agradecer a presença de vocês A todos Rabino Eusef Schuller Daniel Márcia Que o Eterno lhe abençoe por mais um ano de vida Depois dê um abraço a ela Que o Eterno possa cobri-la com toda a paz Com todas as bênçãos Agradecer a presença de todos vocês E eu gostaria de fazer dois convites O primeiro Amanhã Que você Volte a estar conosco Às 19h30 Rabino Eusef Schuller E Daniel Ester Vão comentar E trazer o ensinamento Para nós Então Eu faço o convite Para que você esteja aqui pontualmente Pode vir direto do seu trabalho Nós preparamos um lanche Para que você possa se alimentar Então amanhã Às 19h30 Por favor esteja Juntos Para que Em unidade Nós possamos louvar a Hashem Segundo convite Eu queria chamar aqui o deputado Vandinho Leite Ele vai fazer o convite A vocês Juntamente com a sua esposa Mônica Deputado Vandinho Leite Juntamente com a sua esposa Deus moveu no coração deles De fazer um ato Muito bom Muito espiritual De união Entre Brasil e Israel Restaurando a aliança Entre Brasil e Israel E isso foi Um mover de Deus No coração deles Eles propuseram Para que a nossa congregação Participasse Participasse De uma solenidade Na Assembleia Então eu gostaria Que o deputado Fizesse o convite A vocês E eu peço Que vocês estejam Que é um momento Muito especial para nós E a presença de vocês Muito nos alegra Tá bom? Shalom 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 Do que nós acreditamos Mas o nosso intérprete Foi muito bem E para passar os detalhes De como vai funcionar a sessão Eu trouxe aqui Por vocês Levem a família Caminhar como discípulos Um amigo Que é da África O que Deus trabalha É no coração do homem Nós somos o templo do Espírito Isso é uma realidade Então eu queria agradecer Mais uma vez O convite de vocês Estaremos juntos Com toda alegria Tá bom? Shalom Você nos abençoa Pode fazer a benção Deixa eu só ratificar aqui Um pedido feito pelo pastor Vito O pastor Vito é um irmão aqui da casa Já esteve aqui conosco no ano passado O pastor Vito trouxe alguns livros Que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida Está ali atrás Verifique se você achar interessante Os livros Faça a sua aquisição E eu tenho certeza que o eterno Há de abençoá-los Tá bom? Mais uma vez Eu agradeço o carinho O amor Quando nós fizemos o pedido Ele imediatamente aceitou E para nós é uma honra Tê-lo aqui conosco Tá bom? Daniel Bo Danielia Levi E Yosoi Levi Ah, estou aqui É verdade Você está Levi Você é Hebreu? Hebreu? Hebreu 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 Adonai Veishmarecha Yair Adonai Panavelecha E Yair Adonai Panavelecha Semana Panavelecha 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 Obrigado.